Mec e Mec e Família, daqui foi o Jota Privado. Atenção, eu Jota Privado, bomba! A juíza G leva Tiamiluxa, Maria Luísa Branti, a mãe da Tizê dos Santos, às barras do tribunal. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, bomba! Bomba! Camisa amarela de novo, Jota Privado. Ei, é basicamente isso. Vocês gostam assim, não é? Antes de entrar aqui na matéria, quero pedir para vocês internatais, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo e comentem, que é essencial para nós. Deixa aquele like maroto, deixa aquele deslike se não curtirem, comente bastante, que é muito importante, ok? E é basicamente isso. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que os links estão na descrição. Então, sem mais bobas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Está a entender, é? Bomba! João Lourenço, gindungo para ti. Juíza Gi, de nome Luzia Bibiana, de Almeida Sebastião, mais conhecida por Gi, está levando embora até a Miloxa, as barras dos tribunais. É isso mesmo que vocês ouviram. Olha aqui, ó, família. O tribunal de Luanda, dona Ana Joaquina, está em vias de notificar a acadêmica angolana de nome Maria Luisa Perdigão Abrantes, abre aspas, a tia Miloxa, para uma sessão de julgamento no processo crime que foi movido pela juíza jubilada do Tribunal Constitucional, Luzia Bibiana, de Almeida Sebastião. A Gi, fonte clube k.net, Gi Sebastião, apresentou em agosto do ano passado uma participação junto ao Serviço de Investigação Criminal pelo crime de calúnia e difamação contra a Miluxa. Está a entender? Resultando na abertura do processo número 9140-020-02. A queixa foi produzida depois de Maria Luisa Brantes, a antiga companheira de José Eduardo Santos, a ter citado de forma inapropriada no seu livro de memórias Uma Vida de Luta, Histórias Esquecidas da História, apresentando ou apresentado em Luanda. No livro, a juíza jubilada é acusada de delação e de ter ordenado a prisão da autora no decurso da Caça às Bruxas, ocorrida durante e depois, os 27 de maio de 1977, uma versão que a Miluxa já vinha repetindo em outros fóruns públicos. A fase preparatória decorreu no Serviço de Investigação Criminal, sendo que Miluxa chegou a ser ouvida numa instrutora, Hermelinda Júnior. Segundo a Proclube K, o Ministério Público remeteu ao processo para o Tribunal de Luanda, pelo que o juiz da causa decidiu avançar com a data de julgamento, que vai colocar frente a frente estas duas mulheres que há muito se hostilizam sobre a ocorrência dos massacres de 27 de maio de 1977. E com isso, a Tia Miluxa, respondendo a essa matéria do Clube K, vem aqui dizendo não é assim que vamos branquear a carnificina do 27 de maio de 1977, comigo não. O Clube K, no dia 1 de 4 de 2023, noticiou que a doutora Luísa Sebastião Agi moveu uma ação contra a doutora Maria Luísa Brantes pelas afirmações feitas por esta, ao seu respeito, no livro Uma Vida de Luta e Histórias da História. Reafirmo tudo o que escrevi no referido livro sobre a participação da professora, a doutora Luísa Sebastião Agi durante a minha prisão no Ministério da Defesa por ocasião do processo relacionado com o 27 de maio de 1977. Se a doutora Luísa Sebastião nada tinha a ver com as minhas prisões, a prisão, né? Por que razão ela agir assim como a senhora Alcina Dias da Silva, a Xenda, foram chamadas de madrugada à minha frente para a careação comigo? Numa sala do Ministério da Defesa, questionou a Tia Miluxa. O relator foi o general na reserva Arida Costa e o inquiridor foi o então comandante Onambue. Ambos estão vivos, porém, se um dos maiores torturadores do 27 de maio de 1977. O ex-membro da DISA, o senhor Carlos Jorge, foi agraciado no Dia da Paz com uma medalha de medo. Nada me espanta que possam vir agora a afirmar que estão todos com amnésia e que os ratos roeram todos os processos de interrogatório. Isso é muita falta de caráter, mas se não o tem caráter, deveriam ter, no mínimo, um pouco de vergonha. Não receio a mentira, sobretudo quando a justiça em Angola é encomendada e tem preço, de acordo com os escândalos judiciários do domínio público. Ao menos agora, Ambira, as cadeias continuam imundas. Pelo menos já não há a pena de morte que me livrei. Isso só poderá ser sociopatia. Quando toca este dia 27 de maio, para mim, pessoalmente, que vivi na carne, na alma, nos horrores desta tragédia que se bateu sobre os angolanos, é um sentimento de muita tristeza e até uma certa desilusão. Desilusão por quê? Porque eu acreditei piamente que, depois do pedido de perdão do senhor presidente da República, em 2021, que eu aplaudi publicamente, pensei que houvesse algum desfecho mais aeroso para uma verdadeira reconciliação entre aqueles que reprimiram e os que foram reprimidos que ainda sobrevivem, fundamentalmente, as famílias. Infelizmente, não é isso que se está a verificar até hoje. Se verificou, é o presidente da República que, em verdade, para um caminho de uma farsa, infelizmente, farsa mesmo. Ao criar uma CIVICOP, um modelo que ele adotou e que nós sempre aconselhamos, que aquele modelo não haveria de resolver o problema. O modelo da CIVICOP, nos modos como foi concebido, em ter generalizado a que está lá com a alegada, e aquele é um subterfúgio, agora vou dizer com sinceridade, e esse já está no ar. O que o presidente da República fez é um subterfúgio para tentar desresponsabilizar os criminosos que, durante muitos anos, desimparam. E hoje o resultado está aí adiço. Não vale a pena esconder. Veja o que está em que se encontra o país. Foram mortas milhares de pessoas importantíssimas, jovens, brilhantes. Eles podiam estar dando seu contributo, foram eliminados fisicamente. E essas pessoas que estão aí existem, eles atendem os desencargos públicos. E em vez de serem responsabilizadas politicamente, nunca nós exigimos responsabilização criminal. Não é isso que a gente exige, mas a gente exige responsabilização política pelo menos. O que isso significa? Que as pessoas confessem os crimes que cometeram, através de uma comissão da verdade, em que eles digam onde meteram o tipo. Não é essa força para entregar oficinas de pessoas que nem sequer são aquelas que finalmente a gente pensava que querem, as que foram homenageadas. Que hoje está tudo descobrindo que aquilo é uma falta. É esse sentimento de desilusão que eu tenho. Aquelas pessoas que foram mortas no 27 de maio. São pessoas que deram o melhor que... E eram os militantes que foram latinos, só tem. Isso fica bem para as pessoas que foram mortas no 27 de maio. Eram os melhores militantes do MPL até. A prova está ali. Veja o descrito em que está o MPL lá hoje. Veja o descrito. Então, para tratarmos esconder isso. Por isso, o sentimento é de frustração, de desilusão. Totalmente desilusão. Para evitar que para situações de vinho não se repitam, é preciso que se faça uma coisa bem feita. Como? Criando uma comissão da verdade. E que os responsáveis para essa jacina que ainda existem estão ali, que sejam conhecidos publicamente. Esse é o caminho mais perto. E assim no Chile? Foi assim na Argentina? E assim com o Hitler na Alemanha? Por que é que há de ser frente em Angola? O presidente depois está aí por um caminho mau. Ele vai e já vai há tempo. Se quiser, se quiser sair-se bem nesse processo. Ele começou bem. Afinal, ele não passou de uma farsa. Eu pensava que ele estava de boa fé e que aquele pedido por não era genuíno, mas no fundo agora que estamos a ver, não é. E a prova está aí. Deram-nos razão. Nós sempre dissemos que por cada magnitude e a gravidade do 27 de maio, o 27 de maio não pode ser misturado naquele leque lá das alegadas vítimas de conflito. Não sei quais são as vítimas, não conheço. Mas ainda que exista. Mas o 27 de maio é muito grave, é profundo. Não há nenhuma só alma aqui em Angola que não foi tocada direto ou indiretamente no 27 de maio. Diga-me só quem é. A nível do país todo. É um problema transversal. É muito grave. Que foram mortas milhares de pessoas sem julgamento. Olha, está aí uma tese de tratamento de um jovem muito brilhado que até também é ignorado porque não alinha com o regime assim no meu país. Suas livros de pensamento são ignoradas. Veja-se a tua lá. Vai sair o livro do lugar. Ele fala sobre o 27 de maio. Não houve processo. Enquanto os mercenários tiveram direito a julgamento, no 27 de maio não houve. Por quê? Porque aquilo foi planificado. O 27 de maio foi planificado em uma coisa que já vinha a ser maturada há muito tempo num grupo de indivíduos perfeitamente identificáveis. Gente, a gente conhece as pessoas. Aliás, está no meu livro. A reflexão. Quer dizer, com esse caminho não vamos lá. A gente não vai lá. Se a gente não levar essa questão do 27 de maio a ser. Não vamos lá. Estou a reprimir. O presidente da República vai se arrepender um dia para pensar em mim. Estou a lhe aconselhar. É melhor que ele tenha coragem e crie esta comissão. Porque já vimos que o caminho que eles escondiram não deu certo. Olha, hoje. Cada vez mais jovens se aderem ao processo do 27 de maio. Olha, para não se repetir, ele tem que fazer a minha coisa. Criando uma comissão de atletas. Todos os responsáveis que ainda estão aí. Até muitos e 15 cargos públicos nós conhecemos. Os que estão ligados à matança estão aí. Ainda por cima o presidente da República está com decorados. Por amor de Deus. Seja um pouco cessado. Isso é uma barbaridade que se passa aqui no país. É uma barbaridade. Pelo sentimento que eu tenho mesmo de frustração, de desilusão. Dei todo o meu erro. Dei todo o meu. A minha juventude. Corpo e alma. De forma desinteressada. Proveio deste país. Olha para a culpa que nós tivemos. Sequenstro e amor. Só não morremos por sorte. Eu estou vivo ainda. E a família, vocês ouviram. Já está privado. O que vocês estão a dizer, mano? Olha. Estão a ver o que aconteceu no Ruanda? Eu vou tirar sempre exemplo no Ruanda, mano. Porque o Ruanda é um exemplo vivo. Eles conseguiram. Ou estão a conseguir atravessar. Aquele massacre que aconteceu lá. Também. Os utus, os tutsi. Está a entender? Estão a conseguir atrapassar isso. A ultrapassar isso. Como? Pegando as pessoas que cometeram aqueles crimes. Trazendo eles a público. E pedindo desculpas. Pessoas. Não o governo. Pessoas. Está a entender? Diz-se de disse. As pessoas iam lá e reconheciam. Olha. Fulano falou. Fulano me delatou. Fulano não sei o que. Entre outros. Esse aí massacrou o meu filho. Não sei o que. Entre outros. Pronto. Começaram a fazer um julgamento. As pessoas não foram presas. Mas. Só o facto de elas tiverem que vir a público. Pedir desculpas. As pessoas que eles cometeram crimes. Isso já é muita coisa. É a mesma coisa que a Tia Milucha pede. Aí nesse áudio que eu ouvi. É a mesma coisa que a Tia Milucha pede. E eu digo. Digo a mesma coisa. Não vai melhorar. O governo. Não adianta. Não adianta. O governo vir a público pedir desculpas. Enquanto no dia seguinte ele. Como é que fala. Condecora pessoas que mataram. Os pais das pessoas que estão vivas hoje ainda. Não adianta você condecorar sanguinários. Não adianta. Você tem que vir a público. Fazer com que essas pessoas peçam desculpas. Porque nós sabemos. Muita gente aí sabe quem. Quem é um assassino. Quer entender? E como a Tia Milucha disse aí nesse áudio. Quanto mais eles tentam esconder. Mais hoje a juventude quer saber realmente. O que é que se passou em 77. E vamos saber mais um pouco. No livro de José Eduardo Santos. Que será lançado. No dia 9. Eu acho o dia 8 desse mês. E dia 28 em Angola. Em Portugal é esse mês. Em Angola já em agosto. No aniversário dele. Está a entender? É basicamente isso. Vamos saber. Ah mano. Eu vou ler esse livro com muito prazer. Juro mesmo. Vou ler esse livro com muito prazer. Ok? O vídeo de hoje foi. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações. Partilhem o vídeo. Comentem. Porque se tem uma notícia. Ou sem saber. Se vai partir de nós. Quem tem notícia. A nossa campanha para aprender a família. A gente tem uma notícia. A gente tem uma notícia. Os nossos contextos para a parceria. Divulgação e denúncia. Estão na descrição dos nossos vídeos. Crie a sua opinião. Como importante. A gente tem uma notícia.